Sua dinheiro! Sua dinheiro! Telefora, por favor! Tô morrendo de saudade! Como é que é? Telefora, por favor! Tô morrendo de saudade! Dois lugares que vem! Tô morrendo daquele encontro! Foi uma coisa demais no fundo do meu coração! Como se você for embora! Eu nunca mais te viro! Pois fiquei assim! Querendo durar a hora! Vem! Telefora, por favor! Tô morrendo de saudade! Ah! Telefora, por favor! Tô morrendo de saudade! Dois lugares que vem! E ai! E ai! Só morrendo aitaire em todos Só morriu! Tão red accordo de memória e o indereço! Pudando de saudade! Não acredito que você não vai me procurar! Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Foi tão bonito Foi tão bonito aquele encontro De uma coisa e mais, tudo no meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais se vi, eu fiquei assim Querendo tudo na hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Quero ir, eu sei Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Oh, 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 oh Obrigado.